Hoje gravo aqui no COC com a Giovana, que faz parte de um projeto muito bacana. Bom, toda a equipe da Marta trouxe esse instituto para que as crianças vivenciem e aprendam sobre a natureza, a importância da preservação, do cuidado, do lixo, do toque. E a Giovana, que faz parte desse projeto, vai explicar um pouquinho do projeto. Tudo bom, Gê? Tudo bem. Tudo jóia. Me explica do projeto. Bom, primeiramente, sou bióloga, né? Todos nós que trabalhamos com esse projeto somos biólogos. O projeto tem o intuito de trazer para as crianças os animais taxidermizados. E além disso, a educação ambiental acima de tudo, né? Os animais que temos aqui são animais que foram vítimas ou de caça ilegal, pesca ilegal. Esses animais foram vítimas de atropelamento, vítimas de tentar levar para outros lugares, de tráfico. Então, a gente explica isso para as crianças, logicamente, de uma forma lúdica para elas. E mostramos a necessidade de preservar esses animais. Aqui, as crianças, elas têm a oportunidade de poder ter o contato, sentir a textura, o pelo, ver o tamanho original dos animais, né? E além disso, a gente explica a importância de cada um no meio ambiente, o que cada um tem, né? Os cuidados com lixos, o que pode acontecer, né? E tem a parte marinha, que é o que a gente está aqui. Isso. E tem também, conhecendo a Amazônia. Conhecendo a Amazônia, isso. A gente traz tanto a parte da marinha, onde a gente mostra os animais, né? Que vivem no fundo do mar, ali nos oceanos. E também conhecendo a Amazônia, que é ali, né? Da nossa maior floresta brasileira, né? Nossa linda Amazônia. Que vamos trazer esses animais que vivem lá. Além disso, a gente também mostra um pouquinho da cultura, né? Ali também tem alguns objetos que foram doados por projeto de povos indígenas. Como arco e flecha, alguns instrumentos musicais. Bom, o intuito do projeto é esse. A gente leva a educação ambiental para as escolas, né? As escolas nos chamam e a gente vai lá ensinar as crianças. Olha que bacana, né? Mais um diferencial aqui do Colégio COC. Toda a equipe, os professores, os alunos amaram. A gente conversou com a criançada, eles ficaram loucos com o projeto. Então, tá aí. A gente está hoje mostrando para você mais um diferencial do Colégio COC. Que é um ensino de qualidade que você procura. Obrigada, Gi. Até a próxima. Isso, obrigada a eu. Tchau, pessoal.